E aí, às 10 horas, eu faço isso. É importante se mexer a cada 3 horas, senão o rato vai ficar corajoso e pensar que você morreu e começa a morder. Hoje não, amigão! Lá pro meio-dia é almoço, então eu faço assim. Depois, gosto de olhar pras coisas e pensar o gosto que elas teriam. O tapete teria o gosto de rocambole de pêssego e a TV teria o gosto de creme de caramelo queimado por cima com uma base forte de chocolate amargo. Tá bom, como hoje é o dia de levar o filho pro trabalho na escola, é melhor a gente escolher a mamãe. Pode ser, mãe! Não! Por quê? A gente quer conhecer a fábrica de arco-íris. Vai ser o melhor dia de todos. Primeiro, vamos ver os elfos felizinhos assobiando a música feliz enquanto cavam cores nas minas de arco-íris. Depois, vamos ver todas as cores sendo misturadas nas paletas pelos unicórnios dançarinos. Depois, vamos ouvir a música dos gatos laranjas enquanto eles batem a tita com as máquinas máscara. Depois, pausamos 2 horas pro almoço e depois... Nós só temos uma hora de almoço que temos que dividir entre 50 pessoas. E eu disse não! Parece que fui jogada no espaço sem o traje de astronauta. Por favor, leva a gente! Não! A gente paga 10 dólares. Dá 10 dólares pra gente. Ai, eu já disse que não! Por quê? Porque os diretores vão lá hoje decidir se eles vão fechar a fábrica e dar a ficha rosa pra todo mundo. A ficha rosa? Tipo um bilhete mágico? É, um bilhete mágico pro desemprego e depressão. E vocês vão ficar com o seu pai e fazer com ele... o que ele costuma fazer. Por favor, ficar com o papai no trabalho dele é que nem ver um abacate maduro se transformar em guacamole só com a força da gravidade. Oh, eu entendo você, mas não podem ir hoje. Eu tenho que ir se eu atrasar mais. Eu chego no jantar antes de ir pro trabalho. Espera a sua pasta! Esqueci! Obrigada, amor. Bom dia, senhores. Desculpem pelo atraso. Eu trabalhei a noite toda com os valores e posso garantir que não há necessidade nenhuma de fechar a fábrica. Nós somos os acionistas. Ah, desculpe, é claro. E vocês são... Objetos, Watterson. Eles são objetos íntimos. Ah, claro. Agora, por favor, divulgue os dados. Ah, pois não. Desculpe. Desculpe, hein? Deixei lá na minha mesa. Já volto. Se não voltar em dois minutos, vamos transferir a sua mesa para uma cabine de banheiro. Eu sei que era pra ser uma ameaça, mas como não podemos fazer pausa pro banheiro, seria até uma melhora pra mim. Pega isso! Vocês estão brincando? Como conseguiram entrar aqui? Você mesmo me entregou a pasta. É, mas pelo lado de dentro. Espera a sua pasta! Esqueci. Obrigada, amor. Eu vou voltar pra minha reunião. Enquanto isso, vocês vão ficar aqui e não vão tocar em nada. Será que eu fui bem clara? Eu disse nada. Ah, não! Ela deixou cair uma coisa importante e nós temos a desculpa perfeita pra procurar ela e conhecer a fábrica enquanto isso. Mas a mamãe mandou a gente ficar aqui. Darwin, pra todas as coisas ruins acontecerem, é só as pessoas boas não fazerem nada. Acho que não contamos como pessoas boas. Então, pra todas as coisas boas acontecerem, é só as pessoas ruins fazerem alguma coisa. Como eles botam cores lá no céu, vamos saber Com unicórnios, fadas, muitos doces pra valer Eu sempre achei que a refração da luz podia explicar Mas eu já sei que é mágico pra quem vamos perguntar Hey, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta É o Plo ou o Gnomo, qual dos dois você é então? Nenhum, rapaz, isso é enfeito desta reclusão E esta cor é feita de limonada e algum pó É gasolina, arsênico, chumbo, ferrugem e sol Hey, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta